E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de CSGO e dessa vez nossas notícias semanais aqui. Toda segunda-feira, como é já é de praxe, eu trago aqui as notícias da semana pra vocês. E antes de começar as notícias, galera, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um vídeo que meu amigo Geek fez lá no canal dele. Várias vezes eu já recomendei vídeo do Geek pra vocês e dessa vez agora ele tá precisando de ajuda, galera. O que acontece é o seguinte, ele conseguiu aí uma credencial pra comparecer lá nas finais desse Pro League Season 5, o que vai acontecer aí nesse fim de semana. Os jogos já começam a partir de amanhã, terça-feira, mas as finais vão acontecer no sábado, se eu não me engano. E ele ganhou uma credencial de imprensa pra ir. E ele tá precisando de ajuda pra completar ali um dinheiro que ele precisa pra conseguir se manter lá em hotel e etc no evento. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Eu quero que todos vocês vão lá assistir porque ele precisa de ajuda, galera. Vai ser muito bacana se vocês ajudarem. Ele deixou ali umas regalias pra quem foi contribuindo em valores e etc. Então, galera, por favor, assistam o vídeo dele. É um vídeo bem legal, inclusive eu ajudei ele do jeito que eu pude. Então eu gostaria que vocês ajudassem ele também, beleza? Ele é meu amigo. Nada mais justo que um amigo ajudar o outro, não é verdade? Então, por favor, passem lá no canal dele, galera. Vai ser bem bacana se vocês aparecerem por lá, darem o apoio, ajudarem, compartilharem o vídeo dele que eu vou gostar bastante. Valeu, galera. Vamos pro vídeo. Pra começo de conversa, galera, vamos falar um pouquinho aqui da Nip e da Godson. Ambas as organizações estão querendo contratar o Rez, que ele é um cara que jogava na Y, né? E com o desbande do time e tudo mais, a Nip e a Godson estariam de ouro aí na contratação desse jogador. Então você sabe pra qual player eles vão substituir, né? Nenhuma das duas organizações contou qual é o player que eles vão trocar pelo Rez. Mas tudo indica que a Nip vai comprar o jogador. Eles estão chegando a oferecer 200 mil dólares pelo jogador. Eu não sei se esse jogador é tão bom assim. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar muito dele, né? Então, se a Nip tá disposta a pagar 200 mil dólares pelo jogador é porque ele provavelmente vai valer a pena, né? Isso não é nada confirmado, né? Nenhuma das duas equipes veio a público dizer que estão aí afim de comprar o jogador. A gente vai especulando com o que a gente vai lendo em Reddit, etc. E é basicamente isso. Aparentemente, uma das duas equipes querem contratar esse jogador, o Rez. Vamos ver aí qual é das duas que vai resolver contratá-lo aí no fim das contas. Vamos agora falar um pouquinho da Optic Gaming. Faz tempo que ela não aparece nos meus vídeos de notícia, né? Depois daquela salada que eles fizeram, sai de player, entra player. O PC Make for Coach, ele saiu logo em seguida. E depois que o Jason R e o Hazed entraram no time, me deu uma acalmadinha, eles deram uma acertada, né? Conseguiram ficar tranquilos, estão conseguindo aí classificações aí pros campeonatos. Mas eles não estavam contratados fixos na Optic, né? Tanto o Jason R quanto o Hazed, eles estavam ali como stand-in testando pra ver se o time ia encaixar com os dois jogadores. E agora, aparentemente, a Optic firmou esse compromisso aí com os jogadores. Agora eles estão contratados firmemente pela Optic Gaming, beleza? Continuando aí nessa onda aqui de players que estavam aí completando, que estavam aí fazendo teste dentro das equipes, a Dignitas firmou aí o contrato tanto do Tenzi quanto do Cromen, ambos os jogadores que tinham entrado no lugar do Maquilelei e do Pita. Agora eles estão contratados de verdade aí pela Dignitas, firmaram aí um contrato e agora estão jogando pela tag da Dignitas firmemente, não são mais stand-in. Além da Dignitas firmar aí esse contrato com o pessoal, também fizeram a contratação aí do Zeves, que é o coach aí da equipe. Eu não sei se fala assim o nome dele, né? Zeves? É porque se escreve Zeves? Eu não sei exatamente, né? Bom, mas no final das contas, essa então é a line-up final da Dignitas. É o Rubino, o GKM, o Fox, o Cromen, o Tenzi e o Zeves como coach, beleza? Para fechar nosso vídeo aqui sobre as notícias dos gringos, vamos aqui falar um pouquinho da Heroic, mas precisamente sobre o Valde que saiu da equipe. E aparentemente, o time que quer contratá-lo aí, que estaria especulando uma contratação, é a North, exatamente, e quer colocá-lo no lugar do AZ. O AZ, para quem não sabe, era jogador da FaZe, né? Que resolveu aí sair do time, porque quando o Rubino disse que, para quem não está ligado, o Rubino era a player da North, antes de vir a player da Dignitas, etc. E o Rubino disse que estaria se aposentando e tal, e resolveu sair da North. Como correria ali, sem saber quem chamar muito em cima da hora, a North resolveu contratar o AZ, estava já querendo sair da FaZe, etc. E no final das contas, recebeu essa proposta aí do pessoal da North e saiu da FaZe. Foi logo no começo do ano, né? Quando o Nico entrou na FaZe logo em seguida, etc. E depois que o AZ entrou na North, eles realmente caíram um pouco de nível, né? Era um time que estava ali na terceira, quarta posição de melhores times do mundo, estava ali disputando posições maiores. E tudo estava indicando que o AZ ia entrar no time e ia desempenhar muito bem, porque o AZ é um ótimo jogador, na FaZe jogava muito bem. E aparentemente, ele não encaixou muito bem com o resto dos jogadores ali da North, e agora, aparentemente, a organização quer jogá-lo fora, né? Basicamente. Né? Que está visando a contratação do Valdi. Bom, não sei exatamente como o final dessa brincadeira vai rolar, né? Não sei qual é que vai ser a contratação. Provavelmente, a gente vai ter algumas mais notícias ao final aí dessa Pro League Season 5, que o Tonek vai começar amanhã. Então, não tem como a galera ir atrás do player, etc. Está muito em cima da hora, mas... Eu acredito que essa contratação possa acontecer. O Valdi é um player excelente, é um ótimo player, jogou muito bem ali na Heroic. Então, vamos ver se ele vai ser uma adição interessante na North, caso isso for acontecer, né, galera? Para finalizar nosso vídeo aqui de notícias, galera, vamos falar sobre os BR. Eu sempre deixo os BR por último, que é o mais importante. Vamos aqui, então, falar que o NAC, o ex-jogador da Head Reserve, lá que estava jogando lá com o KNG na Europa, etc., noticiou aí o seu novo time. Ele juntou com mais uma galera lá de BR, levou para os Estados Unidos e estão com um time novo. Ele fez um pronunciamento no seu Facebook, né, disse aí, falou a line-up do time novo, que eu logo vou falar aqui para vocês, que é o NAC, o BLD, o GW, o Leo Drunk e o Cagatex. Basicamente, eles estão lá nos Estados Unidos, os treinos começaram hoje, segunda-feira, e eles não têm org ainda para representar. Eles estão aí querendo uma org para representar, etc. E, caras, a minha opinião é bem básica. Toda hora que eles tentam fazer uma line-up brasileira para jogar lá fora, acaba dando problema mais cedo ou mais tarde, se o NAC está envolvido. Não sei se vocês lembram, mas desde que ele saiu aí da Luminosity Gaming, ele passou por alguns problemas, né. Não a Luminosity Gaming atual, essa aí que está com o Showtime, com o IEL, PKL, não, 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 não. Antes, lá com o Fallen, etc., ele veio para ser coach do time e não durou muito, cara. Ele saiu da equipe depois de um tempo, voltou para o Brasil, etc. Aí depois, quando virou a win-out, que a Luminosity contratou a win-out, que era o Bit, o NAC, o IEL, o PKL e o Destiny, né. Essa era a line-up da Luminosity. E dois meses de line-up, tanto o Bit quanto o NAC saíram do time, né. Foi quando o Showtime e o SHZ entraram. Aí jogou como G36 por um tempo, e aí a Org acabou desmanchando o time, etc., né. Aí foi para a Europa como Head Reserve, não deu muito certo, né. Na verdade, estava dando certo até, eles estavam tendo resultado. E aí, de repente, Puff caiu e vazaram. Agora ele está tentando novamente aí alguma coisa estar aí com esses jogadores que eu já falei para vocês. E nem tem Org ainda para ajudar. Bom, eu acredito que eles não vão conseguir se manter nos Estados Unidos sem uma organização para contratá-los por muito tempo, né. Porque, afinal de contas, você tem contas para pagar. Você tem a internet, você tem a casa para bancar. A não ser que eles tenham um trabalho fora do CS. E não sei se eles vão conseguir manter isso aí por muito tempo, né. Bom, eu não quero ser nenhum tipo de pessimista aqui. Eu não vou zicar o time dos caras. Eu desejo toda a sorte aí para eles. Eu espero que dê certo aí essa nova empreitada. Mas, se eles não conseguiram uma Org muito rápido, provavelmente não vai muito longe. Bom, mas, no mais, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram ou não são inscritos, sejam bem-vindos. Podem se inscrever. Temos vídeos aqui toda semana a respeito do mundo do CSGO. Se você é um cara que curte site de aposta aí e quer um dinheirinho para começar a apostar, clica no primeiro link da descrição. CSGOFAST. Usem meu código para dar uma ajudinha aí para mim. Me sigam também nas redes sociais. Estão todos abaixo no link da descrição do vídeo. Sejam bem-vindos a me seguir. Estou sempre trocando ideia com os inscritos. Não esqueçam de dar uma olhada no vídeo do Geek, hein, molecada. Dá uma ajuda para o moleque, que o moleque é foda e ele precisa de ajuda. No mais, é isso, então, galera. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui.